Vou estar deixando aqui pra vocês, galera, um highlight de algum highlight meu jogando com a Handicam. Depois vou estar mostrando pra vocês todas as minhas configurações, como eu mapeei meu controle, como eu configurei o game, tudo, títim por títim. Vou mostrar eu editando, vou mostrar eu construindo, eu treinando minha mira e vou dar umas dicas aí pra vocês. Espero que vocês gostem, também se você não tiver nenhum apoiador, cara, me apoia na loja, meu coaguetavo Dionísio, você vai estar me ajudando pra caramba, não vai estar te custando nada. Um forte abraço e simbora pro vídeo. Tá cheio, tá indo lá pros queimos infernos. Ele fugiu, ele fugiu. Fugiu não, eu peguei no sniper. Matei! Nooo, véi, não, 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 não. Vou lá, vou lá, vou lá. Nossa, véi, caralho. Tá bom, você? Tascaro, cuzão. E aí? Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o Pablo, tô trazendo mais um vídeo aqui hoje pra vocês. Esse vídeo que eu tô trazendo aqui é pedido de inscritos. O pessoal perguntou muito aqui desse controle do Power A, Fuse, do Power A, né? É o Fuse ou não, perdão. Eu gravei um do Fuse. Esse que é o controle da Power A, né? Do Xbox One. Aquela versão que vem dois pedals, tá vendo? Dois botões aqui, ó. Vem aqui e vem outro de cá, tá vendo? Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Ele é quase o mesmo padrão do Xbox One, mudou quase nada. Mas, obviamente, um inscrito acabou me perguntando aqui sobre esse controle. Eu tive que fazer um vídeo mostrando nele, jogando com ele e tal. E eu tava querendo fazer um vídeo mais atual mostrando minhas configurações. Então, se você tem um controle desse e não mapeou direito, vai ser bom pra você. Eu vou mostrar como é que eu mapeei meu controle. Vou dar umas dicas aqui de configuração pra quem joga no controle. E vou fazer um vídeo meu fazendo umas construções, umas edições. E depois eu vou fazer uns pedaços meus jogando aqui. Eu não vou jogar tão bem aqui, porque a posição que eu tô jogando aqui não é normal. Eu tô em cima do monitor, entendeu? Eu tô muito em cima e o monitor fica ruim pra mim jogar, cara. Mas, enfim. Só pra fazer o vídeo mesmo, beleza? Então, bora lá. Falando nisso, atualizou hoje. E mudou as configurações. Eu nem dei uma olhada. Dei uma olhada aqui. Ainda vou estudar pra falar um pouco com vocês aqui sobre as configurações, né? Enfim. Resolução 3D. DirectX 12 eu ativei. Não sei se é melhor ou pior. Essas outras configurações aqui, né? Sense private. Tarará. Multiplicador sensibilidade de mouse. Eu não uso mouse. Eu uso controle. Ah, galera. Eu tô jogando controle, mas eu não percebo. Zona morta de movimento. Zona morta da câmera. Galera, eu tô usando a zona morta 10% aqui, ó. Vou começar pela configuração e o maquiamento. Depois eu vou fazer o vídeo. Eu tô utilizando aqui o movimento. Essa primeira configuração é o analógico esquerdo, é o das pernas. Então, esse eu deixo no mínimo possível. Pra ficar mais sensível possível, pra eu ter mais velocidade. Esse de baixo é o da câmera. É o direito aqui, ó. Eu não deixo ele no máximo, porque eu tenho um dedão muito pesado. Certo? Então, eu deixei um pouco mais pesada a sensibilidade, pra poder ter mais precisão. Certo? Esse aqui não é legal você botar muito... Tipo, você triscou e mexe a milha, entendeu? A milha tem que ficar um pouquinho mais pesada. Você tá vendo ali, ó. No lado direito, eu tenho um amarelo mexendo, ó. Eu leio a minha sensibilidade, ó. Ó até onde vai, tá vendo? Aqui já tá no máximo. Não precisa nem postar pra eu chegar no máximo. Tá vendo? Então, tá assim, ó. Quanto maior a sensibilidade aqui, ó. Tá vendo? A mais eu tenho que apertar pra ele mexer, ó. Então, eu deixo no 10. É um legal pra eu mirar, certo? Esse aqui é mínimo. Beleza? Vibração, desligado. Correio automático, ligado. Construção imediata, ligada. Tempo digital, deixa no mínimo. Aqui eu coloquei o uso padrão do Phase Sway, tá ligado? Eu peguei a configuração dele como base pra fazer as minhas, entendeu? Ele é muito insano. A configuração dele é muito sensível. Eu não dou quando joga igual aí, né? Até porque eu jogo o controle de Xbox, eu não jogo o controle de Playstation. E vamos lá. Sensibilidade, eu coloquei 1.3, mas eu não comecei em 1.3. Eu comecei em 0.6. E... Não, perdão. Esquerda, modo de construção. É isso mesmo. 1.3, 1.2. Isso aqui, ó. Você começa 1.1 e aí você vai aumentar na medida que você for acostumado, beleza? Aumenta de 1% por vez, pra não ficar doido. Usar opções avançadas, ligado. Aqui em cima, ó. Tempo de 10 de uma vez. Tá. Câmera horizontal, deixei 70%. Vertical 65%. Pouquinho mais pesado embaixo. Aqui 0, 0, 0. Desligado. É... Velocidade aqui da câmera, porque 10%. O resto desligado. E linear aqui. A assistência de mira tá em 100%, mas eu não fico puxando L2, L2 igual o pessoal faz, porque eu gosto de precisão. Se você puxa L2, L2, cara, ajuda pra você que tá começando. Tipo, se você tem menos de um ano que joga, ajuda. Se você tem mais de um ano, véi, a sua mira já tá ótima. Você já tá com a mira boa. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, você pode ver nos meus vídeos que eu não fico puxando a mira. Você pode ver que a minha mira fica travada. Então, eu fecho a mira e depois eu acerto na cabeça. Então, eu viso acertar a HS. Então, eu não fico puxando L2 porque me atrapalha acertar a HS, beleza? Tem muita gente que vai discordar, mas é o que eu jogo é assim. Zona morta dos pés, tá? E esse aqui é o quê? Aceleração máxima do controle para os pés. Ô louco, eu vou testar isso aqui ainda. Não sei o que é não. E aí, eu ativo aqui, galera, ó. Visualização sonora. Visualização sonora, eu deixo ativado. Ajuda. Isso só, galera. Tá aqui, ó. Bora pegar essa placa de exemplo. Então, galera, a configuração de vocês, vocês têm que mirar da maneira que você consegue acompanhar o movimento aqui, tá vendo? Tem que ficar um pouco mais rápido, tá vendo? Pra você poder passar a diferença da sniper, ó. Tá vendo? A mira tem que ficar um pouco mais rápido. Então, pra mim, essa configuração que eu tô utilizando, ela é rápida. Então, ela tá boa pra me perseguir com os outros, tá? A sniper serve pra tudo. Essa aqui também, ó. Eu consigo medir o cara na N4, ó. Tá vendo? Com os pés ou com a mira. Por que que eu não uso o L2, 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 que é o que os caras fazem? Eu não fico fazendo isso aqui, ó. Porque eu fecho... Tá vendo que a mira fechou, ó? Eu atiro assim, ó. Eu agacho e fecho a mira. Aí eu consigo acertar o cara. Tá vendo? Tá vendo, ó. Então, é isso que eu treino. Nossa, tô sentado aqui, tô rindo. Mas, enfim. Então, é isso aí. Vou tentar não enrolar vocês muito. Mapeamento de controle. Como que eu mapeei meu controle? Vamos lá. Você vê em configurações aqui, ó. Você aperta a setinha pra direita, tá vendo? Aí aqui eu vou poder mudar tudo, ó. Então, como é que eu fiz aqui, galera? Eu coloquei aqui, ó. Aqui pra puxar a construção. Vou puxar o living pra construir. Aqui eu pulo, mas na verdade não é aqui que eu pulo. Vou mostrar pra vocês agorinha. O B eu puxo a picareta. O X eu recarrego e ativo as coisas, certo? Onde é que eu edito? Eu edito aqui nesse botão. Vou explicar por quê. Calma. Onde que eu agacho? Eu agacho aqui, mas aqui pra dentro. Então, mas eu quero mudar pra esse aqui. Eu vou mudar pra me acostumar primeiro. Próxima arma. Arma anterior. Atiro e miro. Beleza? Onde é que ficou os pedos, galera? No pedo esquerdo. Aqui, ó. Esse eu edito e confirmo. Esse não confirma mais que já mudou a função, né? Eu edito nesse. E esse eu pulo. Então, ficou assim, ó. Esse botão, eu configurei ele pra pular, pra imitar esse botão. E esse botão aqui, eu botei pra imitar esse. Aí eu botei essa setinha como edição e o A como pular. Aí eu boto ele aqui, ó. Entendeu? É a mesma coisa. Tanto faz, eu apertar aqui ou aqui. Tá, como é que você configurou? Basta você segurar esse botão. Aí a luzinha aqui vai piscar. E aí você vai apertar o botão que você quer configurar. Eu quero configurar isso. Aperto ele e depois o A. Pronto. Configurou. Seguro. Aperto outro botão. Aperto esse aqui e depois o outro botão de novo. Pronto. Ele já configurou os botões que você quer. Beleza? Aí no modo de construção. Coloquei dessa forma aqui, ó. Se você quiser dar uma olhada aí, copiar ou usar como base pro seu, pode olhar. Beleza? Não tem problema não. Edição. Eu faço assim, né? Nessas configurações aqui. Zona morta 5 e 10. Beleza? Essa é... Esse é o meu mapeamento. Ele é bem diferente do padrão. Beleza? Essas configurações. Eu já mostrei. Gráfico, né? Como que eu uso o gráfico? Geralmente eu uso o gráfico. Eu faço assim. Eu coloco o antializante médio pra não ficar tão feio. Textura média. E visão épica. 1080p é 100%. Eu costumo utilizar dessa maneira. Beleza? Então é isso aí. Essa é a configuração que eu tô usando. E... Vou fazer uma partida aqui só pra... Não sei. Beleza? Vou fazer um negócio aí que eu gostava de fazer. Que eu faço esses treinamentos aqui, ó. Então vamos lá. Opa. Esqueci que tem bot aqui, ó. Eu edito. Antes de levar dano. Obrigado? Então aqui, ó. Pra editar. Eu aperto o... Debaixo, ó. Ele abre a edição. Aí eu aperto o gatinho pra selecionar. Raspo o lado. Solto. Quando eu solto, já puxo a arma. Tá vendo? Aí eu edito. Raspo o lado. Solto. Aí eu aperto a mira. Isso que eu faço. Aí eu aperto editar de novo. O X pra resetar. E solto. Aperto editar. O X pra resetar. E solto. Esse treinamentinho que eu gosto de fazer aqui, ó. Pra... Ficar mais rápido. E pegar costume de... Editar depois de... Tirar. Tá tirado. E a... Também aprender a finalizar, né? Porque às vezes você dá o tiro e não mata. Você fica esperando a doze. Dá o tempo de atirar de novo e acaba morrendo. Tá ligado? Vou fazer assim. Agora eu vou fazer com a pistola. Aqui eu tô... Esse mapa aqui eu faço pra treinar essa box. Tá ligado? Esse aqui eu treino a edição. Né? Treino a box. Eu treino a edição em L. O que eu vou fazer agora, ó? Tá ligado? Só pra aprender. Pegar o costume. Pegar o costume. O que eu vou fazer agora é o que eu vou fazer agora é o que eu vou fazer agora. Então, mas é... Dá pra vocês verem a funcionalidade, né? Não precisa editar pra sair, editar pra matar alguém. Dá uma facilidade. Eu tenho uma precisão muito boa. E é um controle excelente, beleza? É... Sobre arrumar as armas. Eu fiquei de falar. Esqueci. Eu tô com um combo muito legal que eu descobri agora. Descobri assim, né? Que eu testei. Você usa a sub na primeira... Na primeira... No primeiro slot de arma. Depois você bota uma 12. Depois você bota uma M4. Depois uma sniper. Ou não bota nada. Por quê? Quando o cara tá dentro da box. Você vai segurar o gatilho. Pra tirar. Você vai quebrar. Na hora que quebrar. Você já troca pra 12. Um. E pega ele no tiro, entendeu? Aí, como a sub vai tá sem bala. Você troca de novo. E já pega essa pra M4. E termina de atirar pra matar o cara. Então essa combinação de sub, pump e M4. Tá muito boa. Pensa a dica que eu tinha pra dar pra vocês aí. Esse que era o controle. Eu mostrei pra vocês, né? Não sou nenhum master supremo de edição ainda, né? Mas eu tô treinando. Futuramente eu vou ficar melhor, certo? O controle me deu... Aumentou sim o meu desempenho. Melhorei muito com o controle. Com o controle barato, né? Em vista dos controles com pedos. E esse aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Cara, se você não tiver apoiando ninguém. Me apoia na loja. Vou ficar muito grato. Esse aqui é meu código. Tô vendo o Pablo Dionísio. Volto a aceitar aí. E a cada 15 dias você precisa colocar de novo que o código sai. Beleza, galera? Toda vez que você fizer uma compra com o meu código na Epic Games. Epic Games me dá 10% da compra. Você não vai pagar nada. Só Epic Games. Você vai me premiar. E com esse dinheiro eu vou estar trazendo coisa aqui para o canal. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida aí pode comentar. Eu respondo todos os inscritos. Se inscreve no canal. Joga no canal a bater 2k esse ano. Eu quero ver se eu consigo bater 2 mil inscritos até o final desse ano aqui. 2019. E conto muito com a sua ajuda. Beleza? Um abraço. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.